A economia já está havendo desde que o governador sumiu, em torno de R$ 2 bilhões ao ano. Foi a economia que nós fizemos com forte custeio. A reforma administrativa, ela adapta agora as novas estruturas necessárias para tocar o Estado e melhorar o atendimento público. Essa é a função desta reforma administrativa que nós fizemos. Em primeiro lugar, ela foi feita com esse objetivo. Então, a educação, saúde, segurança pública, o serviço administrativo, nós vamos melhorá-los a partir desse novo rearranjo que o governo propôs e que nós aprovamos. Em segundo lugar, ela foi feita à luz do dia. Não foi mais como era no passado com leis delegadas. Só o governador Aécio Néstor fez em torno de 300 leis delegadas. Ao invés disso, nós fizemos à luz do dia, discutindo com os servidores, com os funcionários. Vocês podem ver que, ao final, vendo emendas, debatendo, escutando com os servidores públicos, nós terminamos a votação da reforma, sem protesto, inclusive, dos servidores públicos, que compreenderam a necessidade da reforma. Então, ela foi amplamente discutida. Então, há sim um corte de desespero que o governo já está fazendo. Nós, repito, encontramos o Estado em uma posição muito ruim de déficit, foram 7 bilhões, a arrecadação diminuindo. E, com isso, nós vamos retomar a curva de crescimento agora da arrecadação e, ao mesmo tempo, abaixar a curva do crescimento daquilo que é despesa. Então, o governo está se acertando, apesar de toda crise, exatamente para atender melhor o Estado. Queria lembrar também que nós fizemos acordos com os servidores públicos, especialmente na área da educação, que foi fundamental para pacificar o Estado e melhorar a educação pública. O governo está cumprindo com os educadores, professores e trabalhadores todos os compromissos e também com a segurança pública, cujos reajustes foram concedidos no governo passado, mas para ser pago agora. E o governador está cumprindo e também melhorando as questões da segurança pública e da educação.